E aí pessoal, no momento não estou postando muitos vídeos devido a falta de tempo, e por ter muita coisa para resolver, mas caso vocês tiverem alguma dica ou sugestão, para o próximo vídeo, deixe nos comentários, algum jogo específico que queira que eu teste, ou algum programa, agradeço e até a próxima. E aí